Vamos agora à nossa última palestra, antes do nosso Coffee Break, convidamos, deixa só o pessoal aqui terminar a foto, isso, convidamos na sequência a Aero Brasil, que vai apresentar o projeto Utilização de Tecnologia para Gerenciamento e Otimização do Abastecimento de Combustível em Equipamentos de Minas Subterrânea. Quem apresenta são os autores, engenheiros de manutenção, Felipe Leite e Erinaldo Bispo. Uma salva de palmas para o Felipe e para o Erinaldo. Pessoal, senhores e senhoras, boa tarde. Eu inicio a apresentação, me apresentando, meu nome é Erinaldo Bispo, eu sou engenheiro mecânico, formação em engenharia mecânica, especialista em gestão de manutenção e agora se especializando também em engenharia de confiabilidade e gestão de ativos. Eu trabalho na Aero Brasil já, na mineradora Aero Brasil Caraíba, já há 28 anos e é 28 anos, mas eu sou novinho, não sou tão velho não. Enfim, eu iniciei minha carreira na Aero Brasil Caraíba como auxiliar de operação e hoje cheguei a engenheiro de manutenção. Eu estou falando esse fato para vocês, para mostrar que devemos sonhar e acreditar nos nossos sonhos. Quando fazemos isso, sonhamos, acreditamos e buscamos, com certeza o sucesso e a vitória é garantida. Felipe, por favor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe, eu sou engenheiro de manutenção, minha formação é engenharia elétrica e eu tenho sobre minha responsabilidade, tudo que engloba o sistema elétrico e automação dos equipamentos móveis da mina subterrânea. Ok, dando sequência aqui, nós agradecemos a revista Mineros Minerales pela oportunidade que nos foi dada e agradecemos também vocês por estar aqui prestigiando esse trabalho, disponibilizar esse tempo para a gente. Então, enfim, nossa utilização, como a colega falou, nossa apresentação, nosso trabalho está em cima da utilização da tecnologia para gerenciamento e otimização de abastecimento de combustíveis em equipamentos de mina subterrânea. O trabalho está dividido em introdução, metodologia, resultado e conclusão. Bom, fazendo um pouco a apresentação aqui do grupo Aero Brasil, esse grupo está dividido no Brasil em três grupos, que é a Aero Brasil Caraíba, a qual nós trabalhamos. A Aero Brasil Caraíba está localizada no norte da Bahia, distrito Pilar, cidade de Jaguarari, e destaca-se por ser a principal produtora de concentrado de cobre no Nordeste, se destacando assim entre as principais empresas do Brasil. A gente tem também a Aero Brasil Tucumã, que está localizada no estado do Pará, e também produz o concentrado de cobre. E, por último, a Aero Brasil Chavantina, que está localizada no Mato Grosso e produz, a produção do minério é ouro. Eu queria destacar aqui uma frase do saudoso Nelson Mandela, que tem muita, essa citação do Nelson tem muito a ver com a história da Aero Brasil Caraíba, onde ele fala que a maior glória não é nunca cair, mas sempre levantar-se após cada queda. Essa citação tem muito a ver com a nossa história, com a nossa superação. Dando sequência aqui ao trabalho, o reabastecimento de óleo diesel é uma atividade fundamental e recorrente na mina subterrânea. Porém, é permeada por desafio significativo, que abrange perdas operacionais. Por que perdas operacionais? A gente tem a ineficiência no controle de abastecimento, onde todos os abastecimentos são registrados de forma manual, em planilhas. E tem o fator humano que qualquer desvio, a gente tem aí um erro de dado. Nós temos o tempo elevado para deslocamento dos equipamentos dos ativos até os postos de abastecimento, isso inclui uma perda operacional. Nós também temos longas filas para realizar os abastecimentos dos equipamentos. Essa figura aqui ao lado, nós temos o esboço da nossa mina, que está localizada a nível a 454 metros acima do nível do mar. E nós já estamos desenvolvendo a mina, já chegamos a uma cota de menos 121 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, a gente tem aí uma profundidade, a nossa mina está a uma profundidade de 1.574 metros. É bastante extensa já. Isso, temos uma rampa principal que já está superior a 11 quilômetros, com percentual de inclinação de 11 a 16%. Imagine todos os nossos ativos, que são 148 ativos móveis, se deslocando até os postos de abastecimento para realizar esses abastecimentos. Dando sequência, até março de 2023, o nosso processo de abastecimento do óleo diesel estava em vigor, conforme é representado pelo fluxograma aqui. Acima, nós temos uma empresa contratada que levava o óleo diesel até os postos na superfície, é o posto A e posto B, fazia o abastecimento desses postos. Após isso, tem um caminhão com buio que fazia a coleta desse óleo diesel e levava esse óleo até o posto na cota 137 e o posto na cota 732, no interior da mina subterrânea. Esses postos abastecidos, os equipamentos móveis, os ativos, se deslocavam, tinham que se deslocar até esses dois postos para fazer o reabastecimento. Isso incluía uma perda produtiva gigantesca no processo da nossa mina. Falando um pouco da metodologia. Bom, diante dos problemas enfrentados pela empresa, surgiu-se a necessidade de desenvolver métodos para aprimorar, otimizar o processo de reabastecimento de óleo diesel na mina subterrânea. E iniciando esse projeto, a primeira ferramenta que foi implementada foi o sistema Hiro, que eliminou o uso de papel para controle manuais dos abastecimentos. Esse sistema foi desenvolvido em conjunto com a empresa Hiro, uma empresa especializada em automações de postos de combustíveis, na qual concedeu autonomia para o operador realizar a própria atividade do abastecimento. Todos os operadores agora possuem um cartão que está atrelado à sua matrícula. Os equipamentos possuem chaveiros que estão atrelados à tag, à identificação da máquina. E sempre quando vai acontecer aquela atividade de abastecimento, o operador precisa fazer a leitura do seu cartão para identificar sua matrícula. Em seguida, fazer a leitura do chaveiro para identificar a máquina que está sendo abastecida. E, posteriormente, ele vai inserir no teclado do painel o orímetro do equipamento para fazer aquele registro. E só assim a bomba ser destravada para ele poder fazer o abastecimento. Todos esses dados são enviados automaticamente para o sistema BI da empresa. E ali é indicado o horário e data que aquela atividade foi realizada. Dando sequência, a gente também construiu um terceiro posto de abastecimento em local estratégico da mina subterrânea, no aprofundamento, lá na cota menos 952, abaixo do nível do mar. Então, a gente conseguiu ter uma distribuição uniforme durante toda a expansão da rampa. A gente tem três postos hoje distribuídos. E destaco também que esse posto é um posto autônomo que não tem um frentista lá para atender. Então, o operador chega lá e consegue fazer o abastecimento seguindo todo aquele passo a passo do que foi citado anteriormente no sistema Hero. E essas informações são enviadas automaticamente para o sistema BI da empresa. Mesmo com essas implementações que fizemos, a gente observou que ainda existia um fluxo lento que causava perdas para a operação na rampa. E a gente percebeu que essa dificuldade se dava pelos equipamentos de perfuração, equipamentos de contenção, que são equipamentos mais pesados, não são preparados para fazer longos deslocamentos. E entendendo essa dificuldade, a gente enxergou a oportunidade de implementar uma caminhonete comboio exclusiva para o abastecimento desses equipamentos que trabalham em frentes de serviço. Então, essa caminhonete comboio ficou dedicada para fazer o abastecimento somente para essas máquinas, equipamentos de perfuração, equipamentos de contenção, que passam muito tempo dentro de uma galeria. E os equipamentos que têm mais facilidade na locomoção, como, por exemplo, caminhões, carregadeira, caminhonetes, que são equipamentos leves. Então, para esses equipamentos, eles ficaram com o abastecimento em postos fixos, e os demais equipamentos ficaram com a caminhonete comboio com o abastecimento na frente de serviço. Destaque também que essa caminhonete comboio foi especificada, desenhada pela nossa equipe de engenharia, principalmente o Erinaldo, que ficou à frente desse projeto. Então, a gente teve muito presente, a empresa que fabricou a caminhonete apenas seguiu todas as especificações desenhadas pela gente. Com base já na implementação da caminhonete comboio, a gente também teve outro desafio, que foi criar um método, uma estratégia para direcionar essa caminhonete de forma assertiva. Imagine ter uma caminhonete rodando dentro da mina, indo nos equipamentos, mas quando chegasse lá, o equipamento tinha óleo diesel, então teria dado uma viagem perdida. E a gente, então, com base nisso, a gente montou um dashboard, uma planilha, que com base nos horímetros registrados dos equipamentos, ela calcula automaticamente a autonomia, litros por hora dos equipamentos, e consegue ter uma previsibilidade do reservatório de combustível da máquina. A gente trouxe como exemplo a frota Skeller, que nesse primeiro gráfico mostra que o Skeller 5, que é um equipamento de abatimento de choco, ele está com um reservatório de óleo diesel em 10% da sua capacidade. E no outro gráfico, estaria mostrando ali que ele está necessitando de 170 litros de óleo diesel. E aí, com base nessa informação, a caminhonete de comboio, ela teria já um direcionamento mais assertivo para realizar seu atendimento. Como resultado, a gente traz aqui, eficiência operacional, uma atividade de abastecimento mais ágil, considerando que a gente não tem mais hoje a utilização de documento físico, papel. Hoje é tudo feito por meio do sistema Hero. Trazemos aqui também a ilustração de análises precisas. O documento papel foi eliminado e hoje a gente está com esses dados no se chama BI da empresa, ou seja, eliminando erros humanos. Eu mostro aqui também que o tempo total gasto para abastecimento após a implementação do comboio foi reduzido, ou seja, sem um comboio, no primeiro trimestre de 2023, a gente chegou a registrar ali 179 horas para a frota, para essa atividade de deslocamento e abastecimento. E já com o comboio, a caminhonete comboio implementada, a gente, no último mês ali em agosto, a gente conseguiu registrar 43 horas, mostrando aí uma redução bastante significativa. O aumento também da utilização global, sem o comboio, a gente chegou a registrar ali no máximo 10 mil horas de horas trabalhadas, utilização global, e já com o comboio implementado, a gente conseguiu atingir próximo das 13 mil horas, 12.984 horas. E para não ficar só na imaginação, a gente trouxe também uma ilustração da caminhonete comboio, fazendo um atendimento na frente de serviço, evidenciando aí o sucesso do projeto. Dando sequência aqui, na conclusão, a gente mostra que a aplicação das ferramentas mencionadas otimizou o processo de reabastecimento de óleo diesel, resultando na redução dos tempos de deslocamento até os postos de combustível e na diminuição do tráfego de equipamentos na rampa. Como eu disse, a gente tem 11 quilômetros de rampa. Imagine esses ativos deslocando na rampa, interferindo no processo produtivo para fazer o reabastecimento. A gente tem um fluxograma de como está hoje atualmente o processo de reabastecimento na mina. A gente tem, inicialmente, a empresa contratada, permanece, a fornecedora do insumo do óleo diesel. Ele leva o óleo diesel até os postos A e B, continua nesse ponto, na superfície. Aqui à direita, nós temos um caminhão comboio que faz a coleta do óleo diesel em algum desses dois postos e desloca para a mina subterrânea para os níveis 137, 732 e 952. São três níveis. Antes, nós tínhamos somente dois níveis que estavam na parte mais superior da mina. Hoje, a gente implementou o terceiro ponto que é a 952. E quem faz o abastecimento nesses três pontos? São os equipamentos que têm uma facilidade maior de locomoção, que são os caminhões e as carregadeiras. que faz o abastecimento nesses três pontos. À esquerda, a gente tem a caminhonete com boio que incluiu no processo. Ela faz a coleta do óleo diesel em um dos postos da superfície e leva diretamente para a frente de serviço onde o equipamento está operando. Seja mais os equipamentos de perfuração que têm uma maior dificuldade de locomoção, ele locomove mais lenta em rampa. nós também temos aqui o depoimento do nosso gerente geral de operação onde ele de maneira resumida ele fala que o processo o projeto de abastecimento de combustível mais próximos da frente de trabalho tem demonstrado ganhos substanciais validando a viabilidade técnica e econômica desta iniciativa. pessoal o nosso regime de trabalho na mina subterrânea são turnos de apenas seis horas cada turno o tempo rapidinho são seis horas cada turno a hora produtiva dentro dessas seis horas são somente de três a três horas e meia então assim cada minuto que a gente consegue aumentar no processo produtivo é substancial para a sobrevivência de uma mina subterrânea e finalizando aqui temos aqui os autores do trabalho que é o Felipe Matheus Erinaldo o supervisor Fábio Araújo nosso também engenheiro Francisco Vanderlei e Tiago Dias Tec de manutenção e fica aqui os nossos agradecimentos a todos vocês Obrigado Obrigada.